Como que eu brinco de cabo de guerra? Tem gente que já taca e joga o cabo de guerra na cabeça do cachorro. O Pluto já tá querendo brincar, vocês estão vendo, o cabo de guerra tá aqui nesse canto, ele tá puxando igual um maluco, né? Agora, como que a gente pode brincar de cabo de guerra de uma maneira positiva? Ensinando pelo cabo de guerra limite, restrição, calma, controle, tudo isso a gente vai fazer aqui, agora. Então vamos começar? Acho que já dá pra começar a brincadeira de cabo de guerra. Eu vou tentar com os dois no início pra fazer ele trocar e depois eu vou tentar transicionar pra um só pra poder fazer uma parte da brincadeira. Lembra, eu quero que ele morda e não masque, eu não quero que ele fique assim, ó, tchá, 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 tchá. Um grande erro que as pessoas fazem quando estão brincando de cabo de guerra é direto pegar e chacoalhar o brinquedo assim na cara do cachorro. Ele vai pegar, porque ele já sabe brincar, mas o cachorro que não sabe brincar, você vai começar desse jeito aqui, ó. Você vai pegar, colocar o brinquedo assim, chacoalhar e aí quando ele for tentar pegar, ó, você não deixa. Aí pegou, ótimo. Agora que ele pegou, ó, eu quero que ele puxe e tracione pra trás, você mexe de lado, lateral um pouquinho, ó, lateraliza. Ele tá fazendo bem forte, bem forte, vou fazer ele soltar. Aí, ó, Pluto. Deixa ele ganhar no caso. Deixa ele ganhar. Aí, ótimo. Agora ele tá aqui, ó, nesse. Mesma coisa, ó. Eu quero isso, ó, eu quero isso aqui, ó. Quero que ele chacoalhe. Chacoalhou, eu saio, pego o outro. Aqui, Pluto. Nesse caso, precisa marcar, Henrique? Eu poderia marcar. Pluto, ó. A felicidade dele, ó. Pluto, senta. Aí agora, vou diminuir um pouco, dá um, fica. Ele já pegou e soltou duas vezes. Então, no meio da brincadeira aqui que é legal treinar, espera. É legal treinar, fica. Controle de impulso dele. Controle de impulso. Treinar aqui, pedir um fica no meio dessa brincadeira que a gente tá fazendo, é controle de impulso. Percebe que eu tô nas costas dele. Ele não pode virar de frente pra mim. Se ele virar de frente pra mim, eu vou corrigir e colocar ele na posição. Então, eu quero que ele permaneça dessa forma. Se você tá aqui junto com a gente assistindo esse vídeo e você tá gostando do conteúdo, não se esquece de se inscrever e compartilhar a live pra que a gente atinja o nosso sonho de mudar o mundo um cachorro de cada vez. Né, Beni? Então, eu vou fazer de novo. Pega. Mordeu. Aí, chacoalha um pouquinho. Dessa vez eu vou tentar não soltar. Ó, ele mascou. Ó, tá mascando. Mascar é isso, gente, porque ele fica tentando pegar uma mordida melhor pra cima. E fica puxando o cabo de guerra pra cima. Quando ele masca, pode significar duas coisas. Ou que ele tá muito cansado, que não parece... Senta. Que não é... Plut down. Senta. Down. Senta. Down. Fica. Que não parece o caso. Então, ele não parece estar cansado ainda, embora a impetuosidade dele já diminuiu um pouco. Ele tá... Mascando porque tá hiper excitado. Então, o que que eu faço? Quando ele morde, eu ofereço alguma resistência pra ele. Quando ele masca, eu tento baixar a excitação. Como é que eu baixo a excitação? Me mexo menos, falo menos. E ele tá mascando. Eu não tô puxando. Ele tá mascando. Eu não tô puxando. Na hora que ele morde e segura, aí eu tenciono um pouco. Eu tenciono... Que aí a brincadeira fica divertida. Que aí a brincadeira fica divertida. Então, eu quero mostrar pra ele que na hora que ele morde, eu tenciono... Oh, 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 oh. Senta. Down. Fica. Eu quero mostrar pra ele que na hora que ele morde, a brincadeira fica divertida. Fica legal. Então, é exatamente isso que a gente tá tentando fazer aqui agora. Quando ele tá mascando, eu não puxo dele. Quando ele tá mascando. Se ele fica mascando, eu deixo ali. Eu deixo o brinquedo parado, tentando manter o brinquedo na mesma posição. No momento em que ele morde o brinquedo, aí sim eu consigo mostrar pra ele a tensão. Então, mordeu, eu dou uma tensão. Mordeu, eu dou uma tensão. Mordeu, eu dou a tensão. E eu dou uma tensão suficiente pra ele fazer uma pequena força e ganhar de mim. Então, na hora que ele começa a fazer força pra trás, eu cedo. Começa a fazer força pra trás, eu cedo. E se ele chacoalha, eu solto. Tá bom? Então, às vezes eu solto sem querer, mas às vezes eu solto de propósito. Soltar sem querer porque ele às vezes puxa muito forte. Puxou muito forte, eu trago ele de volta pro próximo. Quando o cachorro não quer brincar de cabo de guerra, você tá num momento inicial ainda. Lá no nosso portal, a gente tem uma aula que é como brincar de caça com o cachorro. A gente mostrou ali naquela aula como você cria o brinquedo de cabo de guerra usando a caça. Dá pra gente fazer isso aqui também. O que a gente tem que fazer é provocar o cachorro a perseguir. Você tá vendo que toda vez que eu mostrei o cabo de guerra pra ele, eu fiz ele perseguir o cabo um pouquinho? Então, se o seu cachorro não tá brincando de cabo de guerra, é porque você tá antecipando a caça. Como funciona uma caça na vida real? A caça na vida real é o animal vê, faz contato visual, persegue e depois dá o bote. Às vezes você tá errando nisso. Pode ser, né? Não tô falando que você tá ou não. Mas às vezes as pessoas erram colocando o brinquedo e querendo com que o cachorro dê o bote sem a perseguição. Então animais que são ainda mais novos na brincadeira de cabo de guerra, a gente faz perseguir um pouquinho pra depois pegar o cabo. Ou às vezes até que brinca pouco também, né? Isso! Pode acontecer. Então assim, eu acho que alguns pontos é começar a brincar pouquinho, fazer perseguir algumas vezes e deixar ele conseguir pegar, não ficar, tipo, perseguindo o infinito, pra depois você começar a fazer outros tipos de brincadeira de cabo de guerra. O cachorro que não persegue e não pega o cabo de guerra, você tem que ensinar o quê? Ele é perseguir e pegar. Só. Isso! Só. Você tem que... Se ele não brincar de cabo de guerra, eu faria duas, três perseguições, mordeu, eu tiro, parou, acabou a brincadeira. E no caso... Pra ficar com gostinho de quero mais. Pra ficar sempre... Se você gostou desse vídeo, você só tem duas opções. Ou você se inscreve no nosso canal e assina todas as notificações pra não perder nenhuma live de treino e a gente dá live toda quarta-feira. Ou você se inscreve no nosso portal pra você ter acesso a todas as aulas que a gente já deu e bastante conteúdo exclusivo de treinamento leve e divertido. O link tá aqui na descrição do vídeo.